Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo Vem se na minha hora do oito, meu coração tá reclamando Tava novo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa banhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, a nossa saudade sair Vem se na minha hora do oito, meu coração tá reclamando Vem se na minha hora do oito, meu coração tá reclamando Muito bem! Bom, tem alguma música aí dentro do disco? Mas não, fé nenhuma! Qual é que vocês vão fazer a última agora do disco? Tá bem? Pode ser! Qual é? A primeira a gente vai fazer, né? A primeira! Pega aí! Você está até? Dá! Pega aí! Vamos fazer o disco agora, tá bom? Vou mostrar aí os arranjos, né?